Hoje vamos falar sobre Australopithecus, uma das primeiras espécies de hominídeos do Plioceno. Os Australopithecus eram macacos grandes e bípedes, com cabelos castanhos cobrindo a maior parte de seus corpos, exceto as mãos, os pés e rostos. Eles compartilhavam muitos traços com os macacos modernos, e seus descendentes, e até tinham uma postura bípede muito similar à dos humanos. Os Australopithecus também eram muito inteligentes, a julgar pela maneira como um Australopithecus moribundo tentou estender as mãos para Dani, ao ver o humano. Os Australopithecus aparentemente viviam juntos em números muito grandes, consistindo em uma dúzia de membros, se não dúzias.